Qual é a luta de uma pessoa com deficiência? Que luta é essa? Alguns de vocês devem estar se perguntando. É pra ter rampa em todas as coçadas? É pra ter elevador de cadeira de rodas nos ônibus? É pra sermos aceitos em qualquer escola de ensino regular? É tudo isso aí. Mas, vou te falar, é muito mais. É luta pra mudar a maneira como nós somos listos. É luta pra passarem a falar diretamente com a gente, ao invés de perguntarem a quem nos acompanha o que queremos comer. Luta pra não acharem que nossos namorados são nossas amigas ou que estão nos ajudando por caridade. É luta pra dizer que os anjos já são no céu e nós não fomos enviados por Deus pra melhorar nossas famílias. Luta pra que você não ache estranho o seu novo chefe ter uma paralisia cerebral. É luta também pra nunca mais ouvirmos que somos tão bonitos que nem parecemos ter uma deficiência. Luta pra pararem de nos estereotipar de coitadinhos ou de nos elevarem à categoria de super-heróis. Uma luta pra que a nossa condição não nos defina. Ela é só mais uma das nossas características. Faz parte do que a gente é. Pra começar a mudar essa cultura capacitista, precisamos aparecer. Então, antes de coitadinhos ou heróis, somos pessoas. Por isso, nós mesmos precisamos contar nossas histórias. Nada mais sobre nós, sem nós. A invisibilidade não é mais uma opção pra gente. Enquanto isso não acontece, seguimos na luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho